Em comunicado, o Conselho Superior de Magistratura Judicial adianta que, após a denúncia da situação feita pelo próprio Arguido Amadeu Oliveira no decorrer do julgamento realizado no mês de fevereiro na qualidade de órgão constitucional de gestão dos tribunais e das secretarias judiciais, instaurou-se de imediato um inquérito na qual a constatação dessa rasura deu impunho a suspeições de várias índoles, havendo mesmo quem tivesse chegado a ver nessa ocorrência a prova de adulteração ou fraude. Neste sentido, indicou que, durante o inquérito conduzido pela inspeção judicial, foram realizadas todas as diligências de prova que se mostraram pertinentes, nomeadamente o exame do livro de distribuição, de que se extraíram cópias autenticadas para serem juntas aos autos, bem como a audição de todos os intervinentes interessados no processo de distribuição, incluindo o cidadão Amadeu Oliveira. Consultado o livro de distribuição e analisadas outras provas colhidas durante o inquérito, verificou-se que o processo em que é arguído o cidadão Amadeu Oliveira foi objeto de distribuição por sorteio no dia 22 de novembro de 2018, sendo fato evidente que o mesmo coube ao terceiro juízo crime, refere o CSMJ, adiantando que no Tribunal da Comarca da Praia, a distribuição de processos crime abrange três juízos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Entretanto, explica que, por mero lapso, fez-se a observação de que esse processo tinha sido distribuído por certeza, o que só podia acontecer em relação ao processo que vinha a seguir na ordem de distribuição. Constatado o erro, o mesmo foi corrigido com um corretor. Assim, após exame exaustivo e rigoroso de todos os elementos à sua disposição, a inspeção judicial concluiu que a referida rasura, longe de consubstanciar adulteração ou fraude, não passou de correção de um erro ocorrido no registro do procedimento da distribuição do processo em referência. Por isso, adianta o Conselho Superior de Magistratura Judicial que, esclarecida a situação, propôs-se o arquivamento dos autos do inquérito, o que efetivamente aconteceu.